Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos subir mais então Depois que eu comi uma periquita, um travesseiro da periquita Eu preciso queimar essas calorias aqui Direita, esquerda Nossa, um monte de labirinto aqui, hein? Aqui venta muito Vai ficar subindo muito mais Não é Vamos descer Você não falou que é queimar? É, eu já queimo, descei Então eu queimo pra ser Descei Isso aqui que lembra aqui Campos do Jordão Sabia que você ia falar bobagem Bom, estamos entrando no Palácio de Sintra Não pode tirar foto Mas pode filmar Pode tirar foto Sem flecha Mas ele tá com o cheirinho de moço, né? Bem velhinho É, Beto, ele é antigo, né? As coisas antigas têm um certo ser Olha que lindo Os azulejos portugueses Aqui já tem gente Vista bonita, ó A vista do castelo Lá é um castelo Aqui o campus de Jordão O que o Beto falou Bonitinho, sim Bonitinho Campos de Jordão Você vem pra Portugal E ele fala que você tá em Campos Que coisa mais linda essa sala Todos aí Sulejo português E olha o teto Ah, esse é o quarto de dormir Ó, fonte Quarto de dormir Um quarto de dormir Não é uma fonte Fonte Você vai discutir comigo No meio do Palácio de Sintra Tá vendo que ele tá falando Não é fonte Chato Vamos ver outras coisas Um armário Uma cama Isso aqui é um quarto de hóspede Olha que linda essa mesa Olha Os detalhes estão Um espelho de morano Mais um lúster maravilhoso de morano Do século? 19 19 Bom dia Bom dia Bom dia Começando aqui Bom dia A Luciana tá bem-humorada Tá bem-humorada Ela brigou comigo só porque eu falei Só porque eu falei do preço do café da manhã Que eu cheguei pro garçom e falei Nossa Você tá falando com quem? Fala pra mim Você tá falando com quem? Eu tô falando com o pessoal da câmera É Pessoal da câmera É isso Óbvio Entendeu? Eu reclamei Que o café da manhã era muito caro Pro garçom Ela ficou puta Fala Deu um show É isso, Luciana Fala Não é isso Você vem no restaurante Você vem no hotel Caro E reclama do preço do café da manhã Ué Isso aqui é o quê? E pro garçom ainda? É, não posso reclamar Eu concordo Eu reclamei, ué Eu reclamei Ele até falou também Eu concordo Que é caro Não pode gravar isso Mas ó Quando você filmar Você que tá segurando o pau do vlog Por favor Tenta focar na minha pessoa Porque eu sou a pessoa mais importante do vlog Tá bom? Olha por aí o que você tá fazendo Gente Não tem gente não Pera um pouco Não tem gente não Se eu não seguro a câmera É ruim Seu seguro é ruim Então o que a gente faz? Bom A gente tá no castelo Beto Tá aqui Tá aqui filha Eu tô enxergando aqui Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Silêncio agora É o castelo dos Mouros É construído em Século X Século X É quente Mas é bem arborizado Então dá pra fazer a visita Ok? Mas bonito Ó Ó o detalhe do muro Por que que apagou aquilo? Não Porque ele continua filmando Só que ele não mostra Queria só saber Tá bom Então vamos aqui É pelo lado esquerdo É isso aqui Vem comigo Vem? Vem Vem o de tênis Viu? Não dá pra vir de sandália Que nem a amiga, colega Que tá na frente Tá todo mundo Ó o muro Detalhe do muro Vem Luciana Vem É lindo Maravilhoso Isso Uh Tanto Aquela praça central de cinta Chegamos no topo Ai Ai Nossa E depois a gente vai visitar aquele castelo ali Acho que nós vamos passar ele Vamos não, filho Beto tá cansado Todo molhado Suado Fedido Mas chegamos ao fim No topo Vencemos Ê E aí, Luciana Tá tudo certo? Por enquanto tá Oi, gente Tudo bom? Mais uma filmagem Do vlog da Lumique Betinho Pode falar Apresento o castelo Esse é o palácio Palácio Pena Pena É isso Palácio Pena Só que a gente não leu nada Não fez a lição de casa Não sabe p*** nenhuma, gente Só tô vendo ali, ó Olha que entrada linda, ó Tem três cores Você pode ver Muito bonito Ó Tem um capeta aí em cima, ó Não é um capeta Óbvio que é Não é Fresquinho, meu Deus do céu Precisando, gente Vocês não sabem como tá aqui Olha esse pátio interno Que bonito Puta, esse aqui Tá sensacional Não é fácil a vida, viu Esse castelo aqui Tem que ser longe Tem que correr uma maratona pra chegar nele Tem fila Olha que bonitinha As louças de antigamente Em lojo Olha como os nobres comeu antigamente Quantos detalhes Banheiro dos nobres Quarto dos nobres É, o quarto não era muito grande não, hein É, mas esse palácio também não é muito grande, né É o quarto de vestir da condessa dela Nossa, olha o teto Essa é a mais linda Nossa, eles tomavam chá, hein Aqui é o salão de barra Eu queria dizer uma coisa sobre esse castelo da pena Eu gostei muito do amarelo E do azulejo português azul Mas eu não gostei do terracota Achei que essa mistura de cores não ficou tão bom Vejam vocês Amarelo Lá na frente Terracota Com o azulejo português O Beto gostou? Gostei O Beto tá cansado? Tô cansado Tem calor Tem calor Tchau Tchau